Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados, a voz louca e celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênio do Pai, voz de Deus poder santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós que estás juntando o Pai, como o nosso Invencessor, acordei nossos pedidos, atendendo nosso planor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, como o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.